Fala pessoal, tudo bem? Já ficou reprovado do concurso da PRF várias vezes por causa da matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. E com certeza, com as dicas, com os macetes, vamos deixá-los de cara pro gol. No dia da sua prova, você vai arrebentar. Então pessoal, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Tudo lindo. Olha aí na telinha, pessoal. PRF, como aprender matemática, parte 3. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então pessoal, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Caneta e papel na mão e simbora. Tá aqui, ó. As nossas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Quer bater um papinho? Vai lá no nosso Instagram. Tá aí o do Renato e também o meu. Tá aí os dois. O Insta do Renato e também o meu pra você trocar uma ideia. Tá aqui o dele, ó. O Instagram do Renato. E aqui é o meu. Pronto. Aí você vai lá que a gente bate um papinho. E já ia esquecendo, né? Antes de tudo, baixe o material da aula. Pra você poder acompanhar, enfim, fazer aí as suas anotações. Legal? Baixe o material da aula. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou pedir até pro Júlio colocar aí pra você, pra facilitar a sua vida. Beleza? Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, pessoal. Considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Tá aí. Tudo lindo. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T seja representado pela função. Então, já sabemos que a função é do primeiro grau. Olha o formato dela. Tá o quê? F de 2007 é 120 mil. E F de 2009 é 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue o item. Agora, deixa eu sair daqui que tá cortando. Vamos lá. Agora que você tem que prestar atenção. Olha o que o SESP tá falando. A diferença entre a previsão do número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo linear, ou seja, feito pela função do primeiro grau, e o número de acidentes ocorrido em 2011, dado no gráfico, é superior a 8 mil. Então, a previsão em 2011 no gráfico, vou até marcar aqui, no gráfico, é de 189 mil. Essa é a previsão do gráfico. Vou até melhorar aqui. Então, no gráfico, a previsão para 2011 é de 189 mil. Lindo? Eu tenho um toque, eu sou sistemático, então tem que tá tudo bonitinho ali pra você. Beleza? Então, em 2011 no gráfico foi 189 mil. Pra gente fazer a diferença, agora eu tenho que achar no modelo linear. Pela função do primeiro grau, qual seria o valor em 2011, pra gente poder fazer a diferença. Então, vamos lá. É muito simples, pessoal. Acompanha aqui o raciocínio. Em 2007, foi de 129 mil. Sim ou não? Em 2009, tá tudo lá no texto, tá tudo marcado. Olha, em 2009, passou para 159 mil. Beleza. Agora ele quer saber, em 2011, pela função do primeiro grau, qual seria o valor. Pessoal, muito simples. Toda função do primeiro grau, anota isso aí. IPC, importante pra caramba. Toda função, toda função do primeiro grau, é uma PA. Ou seja, ela é constante. Beleza? Toda função do primeiro grau, é uma PA. Então, olhando aqui, a gente já mata a questão. De 2007 pra 2009, aumentou quanto? 30 mil. Então, em dois anos, aumentou 30 mil. Então, como é uma PA, olha lá o que eu coloquei. Toda função do primeiro grau é uma PA. Então, de 2009 pra 2011, também vai aumentar quanto? 30 mil. Por quê? É constante. A cada dois anos vai ter esse aumento. Então, você não precisa montar a função igual um louco, desesperado. Não precisa nada disso. Você, nessa questão, você tinha que ter essa noção. Que toda a função do primeiro grau é uma PA. Ou seja, a cada dois anos, vai aumentar 30 mil. Então, ali, pelo próprio raciocínio do aumento, a gente já mata. Então, pelo modelo linear, em 2011, teríamos 189 mil acidentes. Beleza? Por quê? A cada dois anos, aumenta 30 mil. Porque toda a função do primeiro grau é uma PA. Coloca isso aí no bate-papo. Toda a função do primeiro grau é uma PA. Ou seja, o aumento é constante. Então, a cada dois anos, vai aumentar quanto? 30 mil. Então, usando esse macete, essa ideia, a gente mata a questão. Ó, pelo gráfico. Vou colocar aqui, ó. Pelo gráfico, em 2011, foi 189 mil. E pela função, ó. F de função. Pela função, em 2011, também a previsão foi de 189 mil. Então, essa diferença seria nula. Sim ou não? A diferença seria nula. Ou seja, seria igual a zero. Beleza. A diferença seria nula. Seria igual a zero. Agora, a gente vai olhar o que o SESP está falando. Vamos lá? Olha lá embaixo, ó. A diferença entre a previsão no modelo linear e no número de acidentes do gráfico é superior a 8 mil? Não. Essa informação está errada. Por quê? A diferença, ela é nula. Se a informação está equivocada, o item na prova estaria o quê, pessoal? Errado. Legal? Por quê? A diferença foi nula. E ele está falando que a diferença foi superior a 8 mil. Então, pessoal, a primeira questão foi para a conta. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Na verdade, temos dois itens. Nessa questão. Olha aí. A figura acima apresenta gráficos de duas funções do segundo grau, definidas por f de x e g de x. A partir desses dados, julgue os itens abaixo. O produto A vezes P é negativo por molezinha. Vamos lá. O coeficiente de x ao quadrado, ele determina a concavidade da parábola. Então, na função f de x, ela está voltada para cima, não é isso? Se ela está voltada para cima, significa que o coeficiente de x ao quadrado, que nesse caso é o A, ele obrigatoriamente é positivo. Então, se ela está para cima, o cara é positivo. Vou até marcar aqui para vocês. Então, obrigatoriamente, o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Agora, na função g, vou marcar aqui. A função g, ela está voltada para baixo. A função g, ela está voltada para baixo. Então, o coeficiente de x ao quadrado, que nesse caso é o P, ele é negativo. Então, ele é menor do que zero. Aí, ficou fácil. Ele está perguntando no item 1, o produto. Com certeza, A vezes P vai ser negativo. Com certeza, esse produto vai ser negativo. Por quê? O A é positivo e o P é negativo. Matemática básica. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, esse item na nossa prova estaria certo. O produto realmente é negativo. Legal? Agora, a próxima, o próximo item. Vamos lá. Voltei aqui para o amarelo. Existe, no máximo, um valor de x tal que f de x é igual a g de x. Errado. Existe dois valores. Olha aqui. Onde as funções são iguais? É onde elas se tocam. Então, olhando aqui, existem dois pontos que elas são iguais. E ele falou que existe, no máximo, um valor de x. Não. Não existe, no máximo, um valor de x. Olha lá. Sinalizei para você. Existem dois pontos. Então, dois pontos, elas são iguais. Então, esse item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Errado. Deixa eu até sair dali para você ver, que eu coloquei ali. Porque ele falou que, no máximo, existe um. Só que não existe um. Existem dois. Beleza? Zero, 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 zero trauma. Então, pessoal, eu estou mostrando para vocês a importância de se trabalhar com as questões da banca. Porque, realmente, muitas questões do CESP, deixa eu até voltar aqui para trocar uma ideia com vocês, elas realmente criam esse medo no aluno. É o medo visual. O cara, olha aquilo ali. Olha um texto imenso. Aí, ele acha que a questão é de outro mundo. Só que, às vezes, é o básico do básico que ele está te cobrando ali. Então, o aluno tem que ter essa mente, essa visão, essa mente tranquila. Tem que estar com a mente bem tranquila na hora de olhar para uma questão do CESP. Porque, realmente, o cara olha ali na prova, caramba, eu não vou nem fazer essa questão agora. Aí, vai ver a questão é bem tranquila. Nada daquilo do que você está pensando. É a questãozinha argentina. Igual o argentino. Nada daquilo do que parece. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é de matemática básica. Sempre cai uma goiabada dessa na prova da PRF. Um ciclista deseja percorrer 800 quilômetros em 5 dias. Se no primeiro dia ele consegue percorrer 20% do total, e no segundo dia ele percorre 1 quarto do restante do percurso, então, nos 3 dias subsequentes, ele deverá percorrer mais de 500 metros, perdão, mais de 500 quilômetros. Então, vamos lá. Está aqui, 800 quilômetros. Deixa eu chegar mais para o canto para ter mais espaço. Está aqui, 800 quilômetros. Aí, no primeiro dia, ele percorreu 20%. Pô, zero trauma. Então, 20%. Como é que a gente faz para calcular 20%? Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, método MPP, volta uma casa. Então, 10% vale 80. Bom, se 10% vale 80, 20% é o dobro. Então, 20%, 160. Então, restou aí para a galera, para os outros dias, para a galera não, né? Restou para o ciclista, nos outros dias, quanto? Aí, eu vou diminuir aqui, ó. 800 menos 160. Então, restou aqui para ele percorrer, 640 quilômetros. Legal. Aí, o que aconteceu no segundo dia? Aí, a gente vai remando aqui, ó. No segundo dia, ele percorreu 1 quarto do restante. 1 quarto é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 640 dividido por 4 vai dar 660. Então, no segundo dia, ele percorreu 160 quilômetros. Aí, qual é a pergunta dele? O que o SESP está falando? Ele quer saber o que o cara percorreu nos três dias subsequentes. Ou seja, no terceiro, no quarto e no quinto. Como é que a gente vai achar esse valor? É só diminuir. 640 menos 160. Isso aí vai dar 480 quilômetros. Aí, vamos analisar o item. Então, o que ele percorreu nos três dias subsequentes foi 480 quilômetros. Agora, vamos confrontar aí com o SESP. Beleza? Nos três dias subsequentes, ele deverá percorrer mais de 500 quilômetros? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item da nossa prova está o quê? Errado. Beleza? Show de bola. Chegou aquele momento da aula da gente trocar uma ideia. Não acabou a aulinha, mas vamos lá para a gente dar uma relaxada. Eu sei que o questionamento ele é constante. Pô, Marcão, meu sonho é ser policial rodoviário federal. Eu tenho esse sonho. Só que matemática não é para mim. Já fiz vários investimentos em vários cursos nomeados aí, famosos. Cara, mas não dá certo. Não dá certo. Eu não consigo ter um resultado bom. Pô, mando bem código de trânsito, mas quando chega na matemática, é na cabeça. Já pensei em desistir do meu sonho. Pô, estou chateado. Nesse momento de quarentena, estou querendo estudar. Estou até estudando, mas não estou tendo evolução. Então, pessoal, vamos lá. Existe um método que pode mudar isso. Um método que já ajudou milhares de alunos. Começando do zero. Começando totalmente do zero. Começando da matemática básica, lá da raiz, e indo até o mais avançado. Existe esse método. E eu vou falar para você no final dessa aula. É o nosso curso específico da PRF. Está tudo lá. Existe uma luz no fim do túnel e eu tenho que te passar. Eu tenho que te mostrar esse curso. Mas antes de mostrar o curso para vocês, que é no final da aula, é justamente para a galera que está interessada, porque muitos ficam pelo caminho, né? Isso é fato. E você vai chegar até o final e vai prestar atenção no que eu vou falar para você quando eu falar do curso específico. você vai prestar atenção em tudo e esse curso eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Mas antes de falar do curso, eu preciso mostrar para você uma prova real de que esse método funciona. E a prova real que nós temos é justamente os depoimentos dos nossos alunos que nós recebemos aqui frequentemente, lá no site, nas redes sociais, nas pesquisas. Enfim, isso é uma constante aqui no Matemática para passar. E esse depoimento da Daniela, eu repeti porque eu achei ele muito legal. Por quê? É a história de uma pessoa totalmente desacreditada, como você está aí, já desiludida, já entregando os pontos. E, cara, com uma aulinha que ela assistiu aqui no YouTube, ela viu, ela percebeu que a mudança é possível. Olha que legal, eu repeti esse depoimento, eu coloquei ele ontem. Cara, mas esse depoimento é muito foda. Vamos lá. Olha aqui. Com vocês, perdi o medo de tentar aprender. Tinha vergonha de que as pessoas, cara, isso é muito punk, descobrissem que eu não sabia uma vitória que vocês me deram, que vocês impulsionaram, foi entender porcentagem e conseguir resolver as questões que envolvessem o assunto. Uma professora ao trauma, uma professora nos anos iniciais, me traumatizou com a matemática. porém, com a ajuda do tio Renato e do tio Marcão, olha como é possível. Aos 44 anos, estou conseguindo superar esse trauma. Muito obrigada, Daniela Cristina Bernatis. Então, pessoal, esse depoimento é magnífico e mostra o poder da superação. Ela está estudando, ela está indo dia a dia vencendo esse trauma através do método MPP. E isso pode acontecer com você? Com certeza. E vai. No final da aula, eu vou mostrar o curso para vocês. Beleza? Agora, tem mais uma questão aqui, pessoal. Não poderia faltar, com certeza, na nossa aula, uma questão de probabilidade. Então, vamos lá. Caiu na BIM essa questão. Vamos entender. A tabela abaixo mostra dados de sobrevivência em dias de uma corte de animais acometidos por uma doença aguda. A primeira coluna é o T corresponde aos dias sendo T igual a zero o dia que a contagem começou. VT que é a segunda coluna presta atenção é a quantidade de animais vivos no início do dia T e D de T a terceira coluna indica quantos animais morreram no decorrer do dia T. com referência a essas informações julgue o item. Deixa eu sair daqui. Se um animal estivesse vivo no início do dia T igual a 4 e fosse escolhido ao acaso a probabilidade dele morrer nesse dia seria igual a 15%. vamos lá método MPP probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total então primeira coisa é encontrar o total qual o total de casos pessoal vamos lá qual o total de animais no dia 4 vamos lá o que interessa é isso daqui vamos ver se você entendeu a análise está aqui no dia 4 qual é o total de animais no dia 4 coloca aí para mim no bate-papo vamos lá então no início do dia 4 qual é o total de animais pô Marcão 7.200 temos 7.200 animais vivos no início do dia 4 agora no decorrer do dia 4 alguns animais morreram sim ou não que é exatamente o que eu quero então o que eu quero resumindo a parada é a pergunta ele não quer a probabilidade de que um deles morra nesse dia então desses 7.200 o que eu quero eu quero os animais que morreram olha lá na tabela os animais que morreram foram quantos 1.080 então ficou fácil probabilidade desse animal morrer nesse dia vai ser igual ao que eu quero 1.080 sobre 7.200 facão no zero bom e agora vai rolar uma simplificada eu vou simplificar essa galera por 36 que é o máximo divisor comum entre eles 108 por 36 vai dar 3 720 por 36 vai dar 20 então probabilidade é igual a 3 20 só que para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100 vou passar o facão aqui de novo pô pô 100 por 20 vai dar 5 e 3 vezes 5 vai dar 15 então a probabilidade do animal morrer no dia 4 é de 15% vamos olhar o que o Sérgio está falando a probabilidade dele morrer nesse dia seria igual a 15% sim então o item na nossa prova estaria correto o item estaria correto e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito mas não vai embora que chegou aquele momento da gente trocar uma ideia então pessoal primeiramente comemore mais uma etapa vencida você chegou no final dessa aula parabéns você está cumprindo diariamente os seus objetivos você que tem o sonho de ser policial rodoviário federal e aqui não vamos te abandonar o projeto realmente é chegar até o final com vocês mas para aquele aluno que tem dificuldades que precisa de uma teoria você está perdidão no baile você não entende nada do que a gente fala aqui nas questões na resolução então realmente se você é esse aluno que não entende que tem dificuldades cara tem que ter humildade você tem que entender o seguinte você é muito bom em direito muito bom em código de trânsito beleza mas a matemática está pegando então tem que ser humilde entender que você tem que dar um passo atrás para você poder seguir se não pessoal mais uma vez você vai ficar reprovado por causa da matemática então pensando nesse aluno que tem dificuldade está aqui o nosso curso específico para PRF e já vou avisando o curso está mega acessível está muito barato está muito barato então aproveite lá no site esse valor que nós colocamos que é justamente para ajudar os momentos de quarentena a gente sabe da dificuldade e você não pode perder essa grande oportunidade de estudar com a gente esse curso pessoal ele é muito está muito bacana e com certeza vai te levar para o outro nível então o Júnior vou pedir para ele já colocar aqui no bate-papo o link do curso para ele disponibilizar esse link para vocês a gente também deixa aqui na descrição do vídeo você que está assistindo o vídeo depois vai ficar aqui na descrição do vídeo e isso é muito importante porque esse curso é muito importante porque você vai ter a teoria junto com o exercício legal tudo separadinho em cada tópico do edital passado está tudo lá organizado para facilitar a sua vida qualquer dúvida que você tenha entre em contato com o Júnior através do WhatsApp que ele vai deixar aqui com certeza ele já deixou várias vezes o número dele para vocês então ele está realmente capacitado para tirar todas as suas dúvidas legal então qualquer parada outras informações é só falar com ele aí no WhatsApp e por fim a nossa mensagem a única pessoa no seu caminho é você mesmo a única pessoa no seu caminho é você mesmo essa frasezinha essa mensagem eu estou levando aí para a vida porque chegou um momento que isso aconteceu comigo eu troquei uma ideia comigo mesmo eu conversei comigo eu falei cara não adianta eu falar que foi culpa de A, B ou C que minha vida está uma merda por causa não sei de quem cara minha vida está assim por causa dos erros que eu cometi então chega um momento da vida que a gente tem que ser sincero ah, não passou na PRA por que você não passou pô, fulano não passou pô, não estudou nada pô, não existe isso o cara não estudou nada e passou não existe não existe existe sim o cara que pô o cara sempre estudou nos melhores colégios o cara fala pô, inglês fluentemente francês o cara é foda a família do cara tem dinheiro e o cara ainda estuda então esse cara é o que eu falo aqui esquece essa galera porque esse pessoal ele não compete com a gente ele já está com a vaga dele lá de repente ele nem quer ser policial rodoviário federal já fez a prova só por fazer a família dele não vai deixar nem ele assumir lá o cara o cara fez de sacanagem nem mais um pouco a família dele está pensando em outra coisa MBA outra parada outro mundo não é o nosso mundo a gente está na zona da confusão a gente é a zona da confusão é a galera do trem do metrô a correria né é a galera da correria enfim então você vai ter que se dedicar mais do que esse cara esse cara não é parâmetro beleza esse cara não é parâmetro por quê? ele já está porra 90% na sua frente então esse cara deixa pra lá então pense em você resumindo o foco é você caramba errou aonde? pô é a matemática que está me reprovando então vou ter que me dedicar nessa parada aqui pô qual é o cursinho pô do momento? caramba é o matemática pra passar pô vou fazer o meu investimento aqui tá se você está aqui é porque alguém te falou alguma coisa aconteceu pra você estar aqui né alguma coisa aconteceu pra você estar aqui então pessoal o seu futuro que está em jogo faça esse investimento que eu tenho certeza que você vai ter um resultado né espetacular no dia da sua prova legal? um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o quê? pra passar valeu pessoal abraço